Para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa, notícia de âmbito internacional para você agora, viu? A Agência Espacial divulga data e horário de possível impacto de asteroide no planeta Terra. Os detalhes você vai receber comigo aqui a partir de agora na tela do nosso programa NPTV Notícias. A lista que classifica os objetos mais perigosos que orbitam no espaço é feita a partir da chamada escala de Palermo, que calcula o risco de cada asteroide de acordo com diferentes parâmetros, como tamanho, velocidade, probabilidade de impacto e o tempo para possível colisão. De acordo com essa lista, o asteroide JF1 de 2009 foi considerado potencialmente perigoso. O JF1 2009 tem cerca de 130 metros de diâmetro, tamanho da Grande Pirâmetro de Gizé. Pesa 250 mil toneladas e viaja a 95 mil quilômetros por hora. É um asteroide de tamanho semelhante ao que caiu perto de Shell Yabinsk, na Rússia, em 2013. Na ocasião, o corpo rochoso liberou uma energia de 500 quilótons, o que equivale à energia de 30 bombas atômicas, como a que caiu em Hiroshima. Além de confirmar que a data do possível impacto, dia 6 de maio de 2022, a Agência Espacial Europeia também determinou um horário exato de chegada à Terra, que seria às 5h12 da manhã, no horário de Brasília. Pela rota do asteroide, ainda não é possível determinar onde ele vai cair. O asteroide também foi classificado como potencialmente perigoso pela NASA, mas as chances que ele cause destruição em massa na Terra e atinja o planeta são de 1 em 3.800, ou de 0,026%, conforme cálculos da Agência Espacial Americana. E aí Obrigado.